Olá amigos do Espaço de Vida, eu sou Marco Aurélio Salvino, hematologista de Salvador, fazendo o meu pós-usurado em terapia celular em Barcelona. E terapia celular tem sido a minha praia nos últimos anos, dedicado bastante, e não tem como eu não puxar a sardinha e não falar da terapia celular, principalmente o Cartcel. Daria para falar de outros, o KNK, tudo mais, o que está mais, realmente, a gente trouxe mais dados aqui para o ASH, 2023, que hoje nós estamos aqui na terça-feira, encerrando o último dia, não trazer um pouquinho do que teve de Cartcel. O Cartcel para linfoma é uma revolução, a gente já tem diversos produtos aprovados por linfoma B difuso, de grandes células, folicular, manto, isso só no cenário dos linfomas, nem vou falar de outras doenças. Então, a gente tem aprovações aí de terceira linha, e aí a gente tem o Zuma1, que trouxe os dados de seis anos aqui no ASH, mostrando um platô, uma cura aí de quase, ou seja, uns 40% dos pacientes de doença que era, talvez, sem opção de tratamento. E a gente traz estudos de amadurecimento dos estudos de segunda linha, mostrando que a superioridade da terapia celular do Cartcel com relação ao transplante autólogo na segunda linha dos linfomas, os dados já estão mais longos, maior segmento, maior confirmação dessa informação. Então, já é aprovado aqui nos Estados Unidos para a segunda linha, quem sabe no Brasil em breve também. E já tem bastante estudo de primeira linha. Então, o Zuma12 trouxe bastante dados, já está com quase 50 pacientes incluídos no estudo, que tratam o linfoma de alto risco de recaída com o Cartcel, no caso esse é o estudo Zuma12, é o Axicel, na primeira linha de tratamento, para evitar recaída. E é impressionante que até o momento o seguimento é curto, mas a gente está tendo um platô de 80%, né, de Zifri Survival, ou seja, a gente está, 80% dos pacientes não, a doença não apareceu. 20% voltou, é triste, mas é pouco perto desse cenário dessa doença. Então, também está aí começando a coçar aí a possibilidade do Cartcel na primeira linha para os linfomas agressivos. Então, vamos continuar acompanhando aí o próximo desse ano, e com certeza este 2024 a gente deve fazer um pouco, fechar essa suspeita aí de novidade. E aí E aí E aí E aí E aí